Oi gente, eu tô aqui de novo. Como tá você aí do outro lado? Tá belezinha? Eu tô jóia. Então, vambora. Responda pra mim por favor, qual é o cumprimento do crente? Qual é o cumprimento do crente? Paz, paz, paz Senhor! Então, eu estou aqui hoje pra falar sobre coisas da vida. Gente, coisas da vida. Sim, coisas da vida. Gente, estou aqui pra falar hoje sobre um assunto polêmico. Agora do padrão dos nossos vídeos, eu decidi fazer esse vídeo pra minha dívida quitada com essa pessoa. Essa pessoa é a minha cabeleireira que arruma meu cabelo e eu contei essa história pra ela e ela pediu pra mim fazer esse vídeo pra ela. Então, eu estou cumprindo essa promessa porque já tem dois meses que eu prometi que ia fazer esse vídeo. Porque, gente, ela riu tanto, ela riu tanto, ela riu tanto que ela pediu deixa isso gravado e regravado em um vídeo porque eu preciso assistir e re-assistir pra me rir. Então, ela riu demais. Eu, como vocês estão vendo aqui, eu uso esses alfarelhos aqui. Essa coisa aqui que todo mundo acha que é uma maravilha, mas esse aqui não tem nada de maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso porque usar o aparelho é uma fossa. Gente, antes de eu usar esse aparelho aqui, usar esse negócio aqui, eu precisava saber como estava a situação na minha boca. Porque eu nunca sabia, eu não sabia que a gente tinha limite de dentes dentro da boca. E eu tinha dentes pra mais dentro da boca. Sério. Fui no dentista, chegando no dentista, ele falou comigo, olha, você vai ter que arrancar os seus quatro sisos. Beleza, pode ir, vamos, vamos lá. E ele olhou tudo e falou, não, você está pronta pra arrancar os quatro sisos de uma vez. Eu fiz tudo pelo plano. Na época eu tinha o plano da Unimed, uma life center. E o dentista, muita gente boa, muito bacana, eu confiei nele. Nunca tinha passado por esse processo de ter que arrancar siso. E lá vai eu sozinha certo dia. Isso foi pela tarde, por volta de duas horas da tarde eu teria que estar no consultório. E eu fui tranquila e calma, serena, achando que seria uma coisa simples, que eu iria arrancar quatro dentes e que eu voltaria para a casa feliz e alegre, feito uma chapéuzinho vermelha. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Só que não. Gente, eu fui chegando lá, eu deitei, fiquei tranquila. E de repente, como todas as vezes que eu vou no dentista até hoje, para até mesmo fazer a manutenção desses negocinhos aqui, eu sempre fecho o olho e eu tento. Gente, eu não sentia nada porque eu estava com anestesia. Mas chegou um certo momento que eu abri o meu olho assim, devagarzinho. E quando eu abri o olho, gente, a mão do dentista estava tremendo. E tremi, 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 tremi muito. E logo, eu preciso que ele termine logo. E, gente, eu me lembro até hoje que eu estava, acho que era no 22º andar, o prédio era muito alto, muito bonito o prédio. E a sala dele ficava assim, a cadeira ficava de um lado e atrás da cadeira tinha uma vidraça enorme. Eu senti vontade de sair dali e pular aquela vidraça e ir embora para casa. Beleza. Ele arrancou meus quatro scissors, falou que estava tudo ok, beleza. Eu não estava sentindo nada. Vim embora tranquilamente, peguei o elevador e comecei a descer. Quando eu cheguei no primeiro, eu olhei para baixo e comecei e vi que estava babando, gente. Estava babando, sangue. E eu nem para pensar, né, que eu queria passar necessidade, mas, tipo, ele nem me falou que iria passar necessidade. E eu continuei andando, fui lá no banheiro, peguei o papel higiênico e coloquei. E falei, gente, para mim pegar o outro, sozinha, vamos falar, 40 minutos andando, gente, andando. Mas aqui, a besta aqui, nem para pensar, eu estava com 50 reais na bolsa e na porta do hospital tinha um táxi, mas eu nem pensei nisso. Eu peguei o papel higiênico e saí caminhando, saí caminhando, fui caminhando, fui caminhando, fui para pegar um ônibus e de repente a anestesia começou a passar. A dor começou a aumentar e, gente, a dor foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu comecei, a minha boca começou a sair muito sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue. E o moço, eu encontrei que o moço já não falava mais nada, não conseguia falar nada porque estava com anestesia. E eu comecei a pedir ajuda e o moço me viu, viu que eu estava com a boca sangrando, tentou me perguntar o que é que aconteceu, menino? E eu falei com ele, moço, eu acabei de arrancar quatro cis. E ele falou comigo, me xingou, me levou dentro da padaria, perguntou antes de guardar nada, não deu. E eu comecei a falar, isso é louca, isso não é uma coisa de Deus, não faz isso mais. Não sei como é que, você deixa um nem desarrancar quatro cis de você e tal. Gente, naquele me bateu um desespero, aquilo foi me batendo desespero porque a dor estava aumentando e eu já não sabia mais o que fazer. E ele foi embora, eu saí, continuei andando. E quando eu continuei andando, gente, eu parei com um casal, parei com esse casal. E antes de encontrar com esse casal, o que acontece? A minha sandália... Falei, pronto, agora eu estou perdida, sozinha. Tá longe pra me pegar o ônibus, não passava táxi, não passava nada. E me bateu um desespero. E eu não conseguia falar. O casal envia. Eu pedi ajuda pra eles. Falei, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele tentava falar, tentava falar. Ele tentava falar, falar, falar. Eles não entendiam nada. E quando eles olhavam pra minha mão, que o chinelo tava... A minha sandália tava arrebentada. E quando eles olhavam, viu que a minha boca tava sangrando? Eles falaram, peraí, essa menina apanhou. Tem alguém atrás dela e a gente vai cascar o fora daqui, ó. Eles, ó, cascaram fora e me deixaram lá. Aí bateu no meu desespero. O que que eu vou fazer? E pedi um cartão telefônico. E naquilo eu tava desesperada já. Desesperada. Liguei pro seu filho do meu esposo. E eu não consegui, ele não entendia nada que eu falava. Eu só pedia ajuda, mas ele não entendia nada. Ele falou comigo, esposa, você tá trabalhando? Vem embora pra casa aqui, não sei o que. Vem, vem do jeito que dá. E tu desliguei o telefone, entrei em desespero. Eu falei, pronto, chegou o meu fim. Aqui só o meu fim. E aquela minha boca sangrava, 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 sangrava. E eu, em vez de voltar pro consultório, não. Eu só andava mais pra frente pra chegar no ônibus. E, gente, aí eu pensei, eu falei, pronto, vou tentar parar um táxi. Fica lá esperando um táxi. E quando eu consegui parar o táxi, na hora que eu ia entrar, que eu deixei ele ver, a sandália arrebentada na minha mão. E ele vê a minha boca, minha roupa toda suja de sangue. Ele virou pra mim e falou, disse, não, 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 moço, meu táxi já está cheio, não cabe mais ninguém. Pro meu desespero, eu falei, hoje não é meu dia, não é meu dia. E nisso, gente, eu andei descalço, toda suja e fui pro ponto de ônibus. E lá eu tive que ficar com cara de paisagem. Olhando pras pessoas e me olharem, toda suja. E eu com aquela dor enorme, com aquela dor terrível. Peguei o ônibus, cheguei em casa e deitei. E, simplesmente, no outro dia que eu acordei, o que aconteceu? O meu rosto estava em gosa bochechas do Kiko. Sério, sério. Tem um problema disso. Foi o meu terror. E todo mundo começou a falar que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer. Porque isso não era normal, que não sei o que e tal. Voltei no dentista depois. Ele falou comigo que tinha dado alergia à anestesia, não sei o que, não sei o que. Comecei a colocar gelo e foi desinchando. Passou outro mês, só um lábio inchou. E aquele negócio ficou terrível. E eu, hoje, descobri que a pior coisa que existe no mundo é você arrancar dente. E essa foi uma história. Valéria, tá aí gravada pra você, linda e maravilhosa. Espero que você e a Nátila curtam muito, riam muito. E foi isso, gente. Uma experiência que eu tive na minha vida e que eu não desejo pra ninguém dor de dente. Não desejo pra ninguém. Se você tem siso, se você precisa arrancar o seu siso, ranque um por um. Não ranque quatro dentes de uma vez, porque você não vai aguentar. É uma dor terrível. É uma experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra vocês rirem descontraídos. Pode rir porque foi engraçado. Hoje eu rio muito, mas no dia eu chorei muito, 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 muito. Então é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. E olha, eu vou deixar aqui o link da minha página do Facebook. Entrem lá. Se inscrevam. Vão bater papo. Vão conversar. E deixem aí, gente, seus comentários. E... Super beijo pra vocês. E... Tchau!